De ativa, mulheres, de todas as coisas, de várias cidades, de muitos amores, um com essa terra, se a doente eu fiquei, na outra saverna, só um pouco me dei. De ativa, mulheres, do tipo atribu, do tipo atraiá, do tipo bebê, caçada carente, sombria infeliz. De ativa, mulheres, do céu, a pele, minha cabeça, mulheres, cabezas, dizem que me faz, mulheres, como você se quer de paz, mas bem poderes, me fez tão feliz, como você faz. Tudo bem, minha falta, toda a rede sobre a felicidade, mas eu não pudei, fiquei na saudade, foi bom saber, você não tem que ver. Você é que o sol da minha vida, minha vontade, você é doente, você é minha verdade, e a tudo que eu digo, eu sonhei até pra mim. Música 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 Música